O Cristo Vim O Bavlá Temer Te paguele Pengezker hizo Ustila 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 Te delo Čivi Ustila 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 Te delo Čivi O Kristus O Mulla Te o muke La mare Bini O Bavlá O Bavlá Te mereu Te paguele Pengezker hizo Ustila 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 Te delo Čivi Ustila A v tejto Ustila 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 Uxchila, oh uxchila Uxchila, oh uxchila Uxchila, oh uxchila Uxchila, te derro chibi bem Uxchila, oh uxchila Uxchila, oh uxchila Uxchila, oh uxchila Uxchila, te derro chibi bem O xilha, te dê-lo de pé